Paz do Balencião, como é você? Roberto Boni, piroterapeuta Henrique Martin, numerólogo cabalístico e treinador mental. E aqui eu estava fazendo uma limpeza aqui no espaço sol, né? E de repente vim aqui e me deparei com a deusa Afrodite, né? A deusa do amor, né? A deusa aí também da guerra, vamos dizer assim, né? A guerra entre o bem e o mal, mas na realidade é do amor. E uma dessas questões que mais a gente aprende quando está aí fazendo a programação neurolinguística, as afirmações, né? Os desejos de se realizarem é o sentimento. É o sentimento que eu estou na hora que eu estou fazendo, proferindo as palavras que eu desejo. Nessa hora o sentimento é o que vai fazer materializar em um tempo recorde. E é o se amar, é o amor que tanto nos falta na realidade, né? A gente precisa voltar a se amar. E isso é quando eu volto a ativar a minha gandula timo, né? Que é a nossa emocional superior. E aí sim eu sinto esse amor. E esse amor quando eu vou, então, sentir por outro, é porque eu já estou com ele ativado em mim. Então é uma ressonância, né? A gente olha pra uma pessoa que tem uma certa afinidade ali, espiritual sim, porque o amor é da sexta dimensão além, né? E bate e volta pra mim. Olha só, eu estou, em realidade, né? Amando a mim mesmo através do outro. Por isso que todos somos um, né? É muito, isso é muito louco falando assim, né? É demais esse sentimento. Então, a PNL, né? E principalmente as afirmações que a gente procura usar, é essa de, durante a noite ou todo o tempo que você puder, né? Usar essa afirmação. Por que sou tão amado? Por que me amo tanto agora? Por que todos me amam? Por que como é bom se sentir amado e amar? Como consegui me amar tanto e amar a tudo e a todos tão facilmente? E assim a gente vai falando, essa prática que vai estar aqui abaixo pra você um áudio, né? De programação neurolinguística para ativar o nosso emocional superior, que é o que faz realizar tudo no planeta. Quando se fala que Deus é amor, sim, nós somos a manifestação da energia de Deus, né? Ou o amor de Deus aqui. E o Deus independe de religião, tá? Uma energia, uma substância do universo que está manifestando a vida. E eu e você também somos co-criadores disso. Quando a gente está aqui, né? Passa pelo nosso corpo mental, emocional, com esse corpo maravilhoso, ele também cria tudo. E essa criação vem da sexta dimensão além, além dos cinco sentidos, que é aí transceder as limitações do humano. A gente vai ativar em nós o divino que está além. Esse é o objetivo das afirmações, da programação neurolinguística, da hipnose. Esse é o objetivo do autoconhecimento prático, né? Onde a gente faz aí esse conhecimento gnóstico, né? Como a gente faz aí o reiki, que também ativa essas vibrações. Quando você faz uma barra de axis, o chiatsu quântico, mãos de luz, sensacional, né? E o mais importante, usando as afirmações, né? Da programação neurolinguística, a gente vai conseguir realizar isso. Porque o mais difícil é você sair da procrastinação, de ficar viajando na maionese, de ficar fazendo milhões de cursos e não põe em prática. Então, eu coloco aqui as afirmações do Fabrício Venâncio, né? E fico ouvindo. E estou fazendo a faxina e estou fazendo alguma coisa. Estou limpando aqui, mas estou ouvindo, olha. E depois da noite também, de manhã também. E as práticas, outras práticas de visualização que a gente já faz aí, né? Nossa, consegui muita coisa. Consegui casa, carro, tratamento dentário, computador, né? Que você imaginar, assim, de formas inesperadas, totalmente, né? Independente de dinheiro, né? Riqueza não é você ter dinheiro, ter o que você quer e deseja, né? Vende fontes inesperadas. Dinheiro é só um veículo disso. Lógico que 100 mil reais por dia na minha conta está ótimo, né? Vamos começar por 10 mil, ótimo, né? Mas isso independe, né? Porque eu já peguei e recebi muitas coisas direto. Transcedi a energia do dinheiro, veio em espécie já. Eu queria o carro, veio o carro, queria a casa, veio a casa. É impressionante. Então, fica aqui o convite para você. A gente vai baixar aqui, e, lógico, né? Adquira aí nossos áudios, né? De programação, para que você consiga sair e entrar na vibração do amor. Por que eu me amo tanto? Por que eu sou tão amado agora? Por que minha vida é tão perfeita? Por que meu relacionamento é maravilhoso? Por que eu amo e sou tão amado? Fase valencial, um grande abraço. Roberto Boni aqui nesse dia 29, né? É, por sinal, é o dia aí dos extremos, a unidade, a espiritualidade, né? E quer saber sobre o seu nome completo, a sua vibração, quer saber sobre o seu dia, seu destino? Acesse o nosso site que vai ser gratuito, o dia e o destino. E você faz o seu pedido do seu projeto, o senhor de si mesmo, e você vai ter desbloqueio através do nome, saber quem é você, suas habilidades, debilidades e desbloquear com o acerto vibracional do nome, tá? É fantástico isso. Bill Gates e outros seres maravilhosos aí no nosso planeta usam e usaram a numerologia cabalística, né? Como ciência, sabedoria e, claro, né? Ser feliz, eu me amo com muito dinheiro. Graças a Deus, paz valencial. Você é a luz, manifesta a sua luz.